Aí, pega a referência, mano, copia um tema não, filha da puta Só gangues tem, minha não É o pique Aí, tá querendo um panão Respeita o homem aí, ó DJ escuro e original É o bravo do mandato E aí, DJ Tildar Acompanha a versão Tô anotando num bloco de nota Só das que eu tô tacando, tá cano Tô anotando num bloco de nota Só das que eu tô tacando na unha Tô tacando, tá cano na unha Tô tacando, tá cano na unha Tô anotando num bloco de nota É ele que tá, minha irmã Tô tacando, tá cano na unha Tô tacando, tá cano na unha Tô anotando num bloco de nota Só das que eu tô tacando na unha Pica, pica, me xingando Depois tá me procurando Tô com outra porra É mesmo? Tá vulcando, tá vulcando Aí, pega a referência, mano, copia um tema não, filha da puta Tá vulcando, tá vulcando, tá vulcando, tá vulcando, tá vulcando, tá vulcando Pra ela lá que não dá valor Pica, pica, me xingando Depois tá me procurando Tô com outra porra Tá vulcando, tá vulcando Só vai, só para de perreco Vai, só para de besteira Quero um papinho sincero Te conheço, tá me feito Conhecida na quebrada Como desmaiar, Matinho Conhecida na quebrada Como desmaiar, Matinho Conhecida na quebrada Como desmaiar, Matinho Quero um papinho sincero Te conheço, tá me feito Conhecida na quebrada Como desmaiar, Matinho É ele que tá, meu irmão Vai piranha Tô tá caindo, tá caindo na ruinha Tô tá caindo, tá caindo na ruinha Tô adotando no braço de nota Sou da fia, eu tô tá caindo na ruinha Aí, pega a referência, mano, copia um tema não, filha da puta Só gangues tem, meu irmão É o pique Aí, gente tá querendo pra não Respeita o homem, ó E diz o original É o bravo da madeira E aí, DJ Tio Dark Acompanha, versão Pega a tua